Fala aí pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui agora como verificar se tem vírus no seu celular, certo? Se entrou vírus no seu celular através de aplicativos que você instalou, beleza? Vou estar mostrando pra vocês aqui agora como fazer isso, fazer uma verificação completa através de um recurso aí do Google, certo? Você consegue estar verificando o seu celular, se tem algum aplicativo nocivo, se tem algum aplicativo com vírus, se tem algum aplicativo aí fazendo loucuras no seu celular, beleza? Então vamos lá, sendo assim você já sabe qual aplicativo que está com vírus e aí você pode estar removendo ele do seu celular. Então o que você vai fazer? Vai abrir aqui a sua Play Store, certo? Aqui na Play Store você vai ter o verificador. Então vamos lá, chegou na Play Store, você vai vir aqui em cima no seu perfil, beleza? Clicou aqui no seu perfil e agora você vem aqui, Play Protect, certo? Clicou aqui, nenhum aplicativo nocivo foi encontrado, então você vai clicar aqui em verificar. Ele vai verificar todos os aplicativos que estão instalados no seu celular e aí já mostrou aqui, nenhum aplicativo nocivo encontrado. Ou seja, nenhum aplicativo que está no celular está com vírus, está fazendo alguma coisa estranha, está com invasão, esse tipo de coisa, beleza? E assim que você verifica se algum aplicativo no seu celular tem vírus ou não. Aqui no caso é a própria Google que faz essa verificação pra você e dá o resultado. Se tiver algum, ele vai avisar pra você aí, está removendo esse aplicativo aí do seu celular. Essa é apenas uma das formas, certo pessoal? Essa aqui é uma das formas, no caso por uma ferramenta da própria Play Store, onde você consegue fazer a verificação dos aplicativos aí do seu celular, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo e valeu!